Olha só, sexta-feira 13, embora a superstição seja muito antiga, acreditam a ele o feito de ter fixado a data na consciência moderna com o seu romance Sexta-feira 13, que conta a história sombria de um corretor de Wall Street que manipula o valor de ações para se vingar de seus inimigos, deixando-os na miséria. Sexta-feira 13 e o número 13 já eram associados ao azar por si só, segundo Steve Holt, autor do guia da editora Ping, Superdições à Grã-Bretanha e Irlanda. A crença religiosa virou a versão generalizada a começar algo ou fazer qualquer coisa importante em uma sexta-feira. Por volta de 1690 começou a circular uma lenda urbana dizendo que ter 13 pessoas em um grupo ou em torno de uma mesa dava azar. As teorias por trás da associação de azar com o número 13 incluem o número de pessoas presentes na última ceia e o número de bruxas em um clã, até que esses dois elementos, na sexta-feira 13 e o número 13, que já causavam receio isoladamente, acabaram se unindo justamente com o livro de Thomas Lawinson. Mas a associação da data com Lawinson não para por aí. Diz a lenda que alguns meses depois de publicar seu romance, mais precisamente na sexta-feira 13 de dezembro de 1907, um enorme barco que ele havia mandado construir e que levava o seu nome, afundou. O naufrágio aconteceu, na verdade, nas primeiras horas do sábado, dia 14, mas em Boston, onde Lyson vivia, aonde era sexta-feira 13. O navio era o maior veleiro já construído em uma máquina de propulsão. Ele transportava cerca de 60 mil barris de óleo leve quando afundou, e o vazamento que causou é considerado o primeiro grande desastre ecológico do tipo. A ligação de Lyson com a sexta-feira 13 foi apenas um dos motivos que o tornaram inesquecível. Outro é que ele nasceu e morreu na pobreza, depois de ter sido, no meio do caminho, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Para isso, nasceu em 1857, em Charleston, Manchester, e quando criança, perdeu o pai um veterano da guerra civil e morreu em decorrência de ferimentos que havia sofrido. Aos 12 anos, ele se viu forçado a trabalhar e conquistou uma vaga como mensageiro em um banco em Boston. Lá, começou a nutrir a ambição de se tornar rico. Ainda muito jovem, ele se especializou na compra e venda de ações, e historiadores contam que ele tinha um talento excepcional para escolher os títulos que mais se valorizariam. Mas sua fortuna seria construída de maneira questionável, usando seus conhecimentos para manipular os mercados financeiros. Laysson se especializou em mineração, especialmente no mercado de cobre, já que Boston era o centro financeiro dessa indústria. O bom do cobre, no final do século XIX, o ajudou a se tornar multimilionário. Mas, enquanto ele ficava rico, muitos dos clientes a quem assessorava perdiam enormes somas e dinheiro, o que ele fez dele um dos mais controversos barões ladrões da chamada Era Dourada. Um de seus primeiros fiascos foi a orientação de investir nas minas de ferro de Grand Havies, em Kentuck, que acabaram sendo um fracasso. Mas seu negócio mais questionado, ou então mais lucrativo, foi sua participação na criação de Amanglomatede, é um conglomerado que supostamente monopolizaria a indústria do cobre, assim como o Standard Oil, dos irmãos Rockefeller, havia monopolizado o petróleo. Laysson elaborou um acordo junto com William Rockefeller e Henry Rogers, diretor da Stamroy. Em 1899, a Amanglomatede comprou a Narconda Company, uma próspera mineradora de cobre, através de uma operação que alguns especialistas consideram o melhor negócio na história de Wall Street e um dos menos honestos, segundo alguns. Os acionistas, ansiosos por participações da empresa, promovida por grandes barões do mundo do Brussels, pagaram uma fortuna pelos títulos, sem imaginar que se tratava de uma empresa fantasma. Copper nem sequer tinha diretores reais, eram empregados da Stamroy. No final, descobriu que a Rode havia sido criada como parte de um engenhoso plano para adquirir a Anaconda, que acabaria sendo uma das mineradoras mais importantes do mundo durante o século XX. A Amanglomatede nunca monopolizou a indústria do cobre e suas ações infracionadas perderam o valor. Não contente com a má fama que havia ganhado, Bleson fez Novos Inimigos quando, em 1906, publicou uma série de artigos sobre o título Finanças Frenéticas. A história é da Magalmatede, em que revelou os negócios obscuros que realizou junto com seus sócios, Rockefeller e Rogers. O material também foi publicado em formato de livro. O multimilionário, que no início do século XX tinha começado a sofrer grandes perdas econômicas, confessou uma série de crimes e transgressões de suborno de membros do Legislativo e malabarismos com o dinheiro do povo. Um dos capítulos do livro também anunciava como as manipulações de Wall Street afetam o país. Bleson havia se tornado um reformista. Ele publicou mais denúncias sobre os males do que chamou de O Sistema, envolvendo seu romance, sexta-feira 13, de 1907. No entanto, nem o público que ele havia enganado, nem seus pares, que o deixaram excluído, estavam interessados em ouvir suas ideias sobre como tornar o mercado financeiro mais justo. Portanto, a excêntrica vida pessoal do magnata, que construiu um enorme complexo chamado Mundo dos Sonhos, na cidade de Chute, Tate, além de embarcações caras como Thomas, foi dilapidando sua fortuna. Na década de 20, suas dívidas eram tantas que ele teve que lelular seus bens. Ele morreu em 1925, pobre e marginalizado. No entanto, seu legado foi mantido. Alguns ainda destacam seu brilhantismo para os negócios. Em 2007, o escritor Ken Fish o incluía na sua lista das sementes que fizeram mercado.